Luga é boquinha Aí vem, vá, 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 receba Que balançado é esse, enxerga quando o beat volta vai descer Vá, vá, vá Tá caladinha quem sabe que mais tá simplista Tá com vergonha que os mano que tira onda Tá caladinha quem sabe que mais tá simplista Tá com vergonha que os mano que tira onda E não fica canhada, não fica canhada Vou te levar lá no escuro pra tu mostrar tua sentada Não fica canhada, não fica canhada Vou te levar lá no escuro pra tu mostrar tua sentada E dá uma sentada Aquela nervosa te macetando de frente Te macetando de costa Vou dar uma sentada Daquela nervosa te macetando de frente Te macetando, vá, vá Vou dar uma sentada Da letra ou na Uh! Tá no neve Te macetando de costa Vou dar uma sentada Toda aquela nervosa te macetando de frente Te macetando de costa Bom dia do enquadro Bom dia do enquadro E é nóis pai Naquele monte dele Receba Tá caladinha que sabe que mais tá sem preta Tá com vergonha com os mano que tira a onda Tá caladinha que sabe que mais tá sem preta Tá com vergonha com os mano que tira a onda E não fica acanhada E não fica acanhada Vou te levar lá no escuro pra tu mostrar tua sentada Não fica acanhada Não fica acanhada Vou te levar lá no escuro pra tu mostrar tua sentada ��ou Dá uma sentada Naquela nervosa te macetando de frente Te macetando de costa Vou dar uma sentada Daquela nervosa Te macetando de frente Te macetando de costa Dá uma sentada Ta da daquela nervosa Te macetando de frente Te macetando de costa Vou dar uma sentada, vou aquela nervosa Te macetando de frente, te macetando de costas